Olá pessoal, tudo bem? Professor Laércio aqui do canal Gramática com Laércio. Hoje um vídeo um pouco diferente. Estou aqui com a Lola, com a minha esposa, com a sua barriguinha que já está crescendo. Nós estamos aqui no quarto do Luan, já organizando o quarto dele. Aqui era o meu espaço de gravação de videoaula, era o meu estúdio. Agora eu construí um estúdio ali atrás, depois eu vou mostrar para vocês em um vídeo bem específico, tá bom? Bom, hoje eu quero mostrar como é que está ficando o quarto do Luan, que aí estamos com os móveis montados, os móveis ativos móveis. A gente já montou, olha só, o berço, a cômoda, o guarda-roupa. A Lola me ajudou mais ou menos, né Lola? Eu vou mostrar para vocês todo o processo e depois alguns detalhes. Vem comigo! Bom, começamos a montagem ali na sala para ter mais espaço. Começamos pelo berço, então foi bem tranquilo. Eu chamei o Leonardo, meu amigo, que já tem experiência em montagem de móveis, então foi bem rápido. Eu também tenho uma parafusadeira, então foi bem fácil montar. Já vi os parafusos, já tem o manual. É bem fácil, qualquer um consegue montar em casa, só fazer com calma, montar com calma. Depois do berço, nós fomos montar a cômoda. O que deu um pouquinho mais de trabalho foram as gavetas. Colocar aqueles trilhos, tem que colocar tudo certinho para fechar bem. Então a gente fez ali com calma também. O Leonardo tem bastante experiência, então foi bem tranquilo. Sempre olhando o manual. Esse material da Ticos é bom para caramba, então a gente gostou. E combinou com a porta do quarto, das portas da casa, da sala, ali do quarto, então foi bem tranquilo. Depois de montar a cômoda, a gente partiu para o berço. Até a Renata apareceu ali, a minha irmã, a minha mãe também aparece no vídeo. Então a gente foi montando com calma o berço, colocando as portas, ajustando ali certinho. O manual ajuda muito na montagem desses móveis, então pode ficar tranquilo. Só olhar o manual. Tem que ter as chaves para você parafusar, principalmente a chave estrela. E como a gente tem ali a parafusadeira, ficou bem, bem, bem tranquilo de montar os três móveis. Olha só, pessoal. Por enquanto, a disposição do quarto está assim. Ali a gente deixou o guarda-roupa, aqui a cômoda e aqui o berço. É claro que depois a Lula vai mexendo na logística aí, quando chegar a poltrona de amamentação dela. Ali tem os nichos, a gente vai colocar na parede, né, Lula? Como é que você pensou aí? Eu pensei de a gente deixar a escadinha e colocar alguns objetos de astronauta, estrelinha, mas a gente ainda não encontrou. E vamos liberar essa cômoda e colocar aqui em cima da cômoda. Um trocador, né? Um trocador de roupas, né? Porque a altura é boa, né, Lula? Ah, é. Perfeito. Colocar aqui, a gente vai colocar na cor meio azul. E aqui a Lula vai colocar uma poltrona de amamentação, mais ou menos bem aqui. Ela também quer uma mesinha. Olha só, esse aqui é o berço, modelo americano. Nós gostamos do tamanho dele porque o quarto não é pequeno, né? O quarto é grande para uma criança. O quarto é grande. Então, o tamanho desse berço encaixou perfeitamente aqui nesse espaço, que era o meu escritório, né? Vocês devem ter visto vários vídeos aqui desse espaço. Então, gostamos do berço e também, é claro, do guarda-roupa. Tem um espaço muito bom. A gente vai usar esse espaço aqui em cima, ó, para colocar fraldas, com certeza. Tem essa primeira porta aqui, olha só. Com um local para colocar o cabide. Ó, já está até a caixinha aqui da babá eletrônica. Tac, tac. Esse berço vem com duas gavetas. E tem um espaço aqui também que a gente vai colocar, possivelmente, também fraldas e algumas coisinhas do Luan. Olha só, esse painelzinho aqui foi no dia do Chá Revelação. Todos que estavam presentes, assinaram o nomezinho aí no balão. Vai ficar aqui também no quarto do Luan. Pessoal, então é isso. Depois eu vou mostrar mais detalhes para vocês, tá bom? E aproveitando, olha só, vou deixar aqui na descrição o link para você adquirir esses três móveis. Você que está esperando aí um baby, tá bom? Acomoda o berço e o guarda-roupa. E ainda vocês podem aproveitar o cupom TIGUSBABY5 para ganhar 5% de desconto. Vou deixar o link aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Valeu!